E a gente volta falando sobre o clima de insatisfação entre os servidores estaduais da administração direta. Novamente, eles entraram em greve por tempo indeterminado. O sindicato da categoria alega que o plano de cargos e salários, do jeito que foi implementado, não trouxe benefícios para o funcionalismo. O presidente do Sintras esclarece que o plano de cargos, carreiras e vencimentos, anunciado pelo governo do estado, não teve ganho real e, por isso, a greve por tempo indeterminado. O governo, de fato, pagou o PCCV em sua plenitude. Ele tirou aquele bloqueio mensal da LRF que tinha todos os meses em nossos contra-cheques. Porém, a tabela foi implementada de forma defasada. Quando você tira todos os descontos obrigatórios desses servidores de nível básico, a remuneração deles, líquida, fica bem abaixo do salário mínimo atual, algo em torno de R$ 650,00 a R$ 700,00. Por esse motivo, a categoria, no último dia 2 em Assembleia, decidiu mais uma vez paralisar as atividades. 12 mil servidores atuam na administração pública estadual e 8 mil deles vão parar as atividades durante a greve. Essa é a segunda mobilização só este ano. A primeira foi de 90 dias, entre os meses de fevereiro e maio, pelo mesmo motivo. Com a mobilização, o presidente Diego Araújo reforça onde vai haver restrição no atendimento. Parte técnica administrativa das escolas, merenda, limpeza, vigilância e secretaria das escolas da rede pública estadual e a parte de atendimento do SEACs, que é feita pelos servidores efetivos. Todos esses setores estarão duramente comprometidos com a greve, uma vez que vamos manter os 30%, mas mesmo assim os 30% já não é suficiente. Era para ser um dia de paralisação também no DETRAN. Pouco depois das 9 da manhã, quando estava marcada uma das paralisações, o atendimento acontecia normalmente por causa da presença dos terceirizados. Inclusive essa é uma das reivindicações dos servidores do Departamento de Trânsito de Sergipe. Também vão existir paralisações nos próximos dias dos professores e representantes de diversas entidades numa mobilização nacional. Então a ideia é cobrar a retorna do nosso plano de carreira que foi destruído pelo governo. Ainda sobre a implantação do PCCV aqui na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Jorge Passos chegou a afirmar que houve uma manobra do governo, uma manipulação dos números para poder implantar o PCCV. E ele questiona, por que só agora? O parlamentar chega a dizer que a medida tem cara de pré-eleitoral e diz que vai chamar o secretário da Fazenda, Jefferson Passos, para prestar esclarecimentos. O secretário tem que vir já fazer pressão de contas do quadrimestre, já conversamos com o deputado Zezinho, que é o presidente da comissão, e no momento que ele estiver aqui na casa, vamos questionar sim, porque o secretário Jefferson sempre foi contra a usar essa determinação do Tribunal de Contas. E eu quero saber por que mudou. Ele utilizou agora a dedução do imposto de renda, o dinheiro que foi arrecadado no imposto de renda dos servidores, que é a receita do Estado, eles entraram agora como despesa não computada para pessoal. Com isso, automaticamente o índice cai. Então, era algo que eles poderiam ter usado anteriormente, poderiam ter usado desde 2014, quando foi implementado o plano, mas só por que agora? Esse é o questionamento maior. O líder do governo na casa legislativa rebateu as acusações da oposição e diz que nenhum Estado brasileiro, além de Sergipe, anunciou a implantação do PCCV este ano. É importante informar que depois de esperar 30 anos por um plano de cargos e salários, vários setores do servidor público agora têm este plano implantado. E com muito sacrifício feito, com muita dedicação e com muito compromisso. tentar tirar o brilho desta realização chega a ser inocência, porque nós não vivemos num mundo dos bobos e dos manipuláveis, como muita gente pensa. Mas não existe um certo favorecimento, por exemplo, à implementação desse PCCV num ano eleitoral? Se assim fosse, o governador tinha implantado em 2014, que foi o ano que foi aprovado o plano e que era a eleição, inclusive, para o próprio governador e para o próprio deputado. A Secretaria Estadual de Planejamento informou que o governo do Estado vai pedir na Justiça a decretação da ilegalidade da greve, alegando que o que foi cumprido, o que foi acordado, foi cumprido em relação ao PCCV.